Falando agora sobre saúde, gente, vamos falando que as contaminações e mortes provocadas por conta da Covid-19 tem aumentado de maneira bastante expressiva nas últimas semanas e por isso, gente, Três Lagoas ficou mais uma vez na bandeira vermelha. Com o expressivo aumento de casos, internações e mortes provocados pelo novo coronavírus em Três Lagoas nas últimas semanas, o município permaneceu na lista da bandeira vermelha, conforme o mapeamento do programa Prossegui, elaborado pelo governo do estado. Neste caso, o risco de transmissão do vírus é considerado como de grau alto. Dos 79 municípios do estado, apenas 39 permaneceram na mesma bandeira da atualização passada, feita no final de fevereiro, como foi o caso de Três Lagoas, que já estava na linha vermelha e tem a classificação de alto risco de contaminação do coronavírus. Segundo o levantamento, 29 cidades regrediram de bandeira, ficando em situação pior. Por outro lado, 11 municípios melhoraram suas classificações em relação ao cenário anterior. O aumento de 31 para 44 cidades na bandeira vermelha preocupam as autoridades. Aumentou de 31 para 44 o número de cidades na bandeira vermelha. Neste caso, a recomendação é que funcionem apenas as atividades essenciais e aquelas não essenciais de baixo risco de contaminação. Além de Três Lagoas, mais seis cidades da região leste de Mato Grosso do Sul estão nessa situação. Entre elas, a parecida do Tabuado, Cacilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria. A capital, Campo Grande, é a única cidade que está na pior faixa, que é a bandeira cinza, e por isso adotou medidas mais severas a partir de hoje. Tchau. Tchau.